Música Uma canção pelas ruas de Miseu, a famosa Tonadão, ouvi cantar Uma canção pelas ruas de Miseu, a famosa Tonadão, ouvi cantar Uma canção pelas ruas de Miseu, a famosa Tonadão, o seu destino é alegar E cantar pelas ruas de Miseu, a famosa Tonadão, o seu destino é alegar Um estudante de Miseu, em alma ao meirão, onde quer que eu vá, leva sempre um carnaval Um estudante de Miseu, for a ser quem me quiseres, gosta muito do bem e também Perdi a minha gata, não sei da batida, nem sequer do laço Champéu foi em estado a uma elusele e agora o faça Quem nos confunde, digno, é alto, bem cheio, para beber Mas que triste figura, é tudo bem perdido e o sol vai nascer Mas que triste figura, é tudo bem perdido e o sol vai nascer Camino pelas ruelas e beijas dozelas, é bem perdonhado Em vez de fraca aparência, com pouca mistura e embriagado Só quero chegar a casa, curar a ressaca, rentar e dormir Para curar o signo de cara, a mamãe, voltare a dormir Para curar o signo de cara, a mamãe, voltare a dormir Um estudante de Miseu, tem na alma um beirão Com o que é teu lado, é que sempre esteu carapá Um estudante de Miseu, pode ser quem tu quiseres Gosto muito do bem e também dessa mulher E aí Vamos lá. O estudante vai trejado, vai do capa bem traçada, vai cantar a serenata, à porta da sua amada. Numa noite muito feia, numa noite muito calma, espera que a sua amada me banha aquecer ao mar. O estudante de Viseu Tem lá uma meirão O que é teu lado é você de ser um carapão. O estudante de Viseu Pode ser quem te quiseres Gostas muito de mim E também, e também, e também Dessas mulheres, mulheres, mulheres Muito bom... Muito bom... A Cidade de Colhar, nós somos a Tuna D'Alma 1998, a Tuna do Instituto Politécnico de Viseu, e é com enorme prazer que estamos aqui esta noite, de volta a esta linda cidade. Iniciamos a nossa atuação com o medley original, intitulado Estudante de Viseu, e, de seguida, o fado da autoria de Domingos Silva, eternizado na voz de Nathaline Duarte. Queremos dedicar a todas as marias que nos mata um beijo, a cedo com um beijo. Para todas vós, lindas onzelas, lembra da força. A Cidade de Viseu Maria do Monte, Nascida e criada, Na encordelhada que fica de falta, de falta sagrada, além da vida. Dia e a Cidade de Viseu Mas há de volta, que deixa e ao monte ver... Uma ropapariga trase na ponte. E àquela hora por ela, na entrada de noite ou de dia O chico da hora, na encruzilhada, esperava a Maria Seguiam-lhe, pois, mas juntos os dois, ao longo astral Matar de desejos, a sede com beijos, na fonte chegava O chico da hora, na encruzilhada, esperava a Maria Seus olhos deviam, e para sempre fechou A lei errosou, do cara o chico de fogo secou E àquela hora por ela, na entrada de noite ou de dia O chico da hora, na encruzilhada, esperava a Maria Mas ouça-lhe, pois, mas juntos os dois, aos céus, e ouça a maldade E diz-se no mundo, que a Maria é minha fonte, socorra o salário Mas ouça-lhe, pois, escorceram-se os céus, que virou-se a maldade E diz-se no mundo, que a Maria é minha fonte, socorra o salário De saudade O nosso próximo tema é uma música instrumental composta por três obras Adagio, Barbalho de Sevilha e Saberdense Com ele, queremos homenagear-vos a todos vós e a esta fantástica cidade que nos acolhe tão bem desde sempre Especialmente intitulado para esta noite, cidade mesmo Amém 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 Amém. 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 Obrigado. 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 Indoeu, Indoeu, a caminho de Viseu Indoeu, Indoeu, a caminho de Viseu Encontrei o meu amor, és o que está a morrer Encontrei o meu amor, és o que está a morrer Pronto! Oh Laurindinha, vem à janela Oh Laurindinha, vem à janela Perdeu o amor, ai ai ai, que ela vai para a guerra Perdeu o amor, ai ai ai, que ela vai para a guerra Perdeu o amor Um Raf soul Com o que está a morrer Techismu O meu chapéu não tem mico, não tem mico, o meu chapéu. Se me fizesses um mico, o chapéu já é de mim. Aprete e pronto, aripá, 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 xiri-mitá-tatá, xiri-mitá-tatá-tatá, ura, ura, ura. Real, em viseu, Real, em viseu, ou noite, uma turnê com visão. Muito obrigado, cobalhão! Ae!